O vídeo começa com o Nate dizendo que essa garota que está vindo fica muito linda nesse vestido. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela diz que mora por ali, ele pergunta se ela gosta. E ela diz que ama morar ali. Então ele diz que acabou de se mudar pra ali, muda de assunto e fala que ela ficou muito linda nessa roupa. O Nate pergunta pra onde ela estava indo. E ela diz que está indo curtir uma piscina na casa da amiga dela. Ele pergunta se ela vai tão bonita assim para a piscina e ela diz que sim e fala que vai ter uma festa. Ele fala que agora ele entendeu e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala que não está com cabeça pra isso agora. Ele pergunta se no momento ela está se focando nela mesma e em seguida pergunta o que ela acha daqui pra frente e começar a se focar neles dois. E pede o número dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela faz na cidade e ela diz pra ele que trabalha e ele pergunta se ela trabalha muito. Ela fala que trabalha muito e ele diz que é assim como ele. Ele fala que isso pode ser um problema porque um não pode ter tempo para o outro. E já ela diz que realmente ela é uma mulher muito ocupada. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele fala que está muito quente e que ele gostaria de continuar a conversa com ela dentro do carro dele. Ela fala que pode ser e ele pergunta por que ela está olhando assim. Então ela diz que apesar de tudo ele ainda é um estranho. Ele fala pra ela não se preocupar porque ele não vai sequestrá-la. E diz que vai abrir a porta pra ela. E já ela diz que ela espera mesmo que ele não a sequestre. Bom, e se fora do carro a conversa já estava boa dentro do carro com ar-condicionado, a conversa estava ficando cada vez melhor. Mas isso só até o amigo do Nate chegar metendo o pé na porta. O amigo do Nate pergunta o que ele está fazendo até agora com o carro dele. Ele pergunta se ele está brincando e pede pra ele sair do carro. E em seguida pergunta afinal de contas quem é essa garota. O Nate pede pra ele deixar eles terminarem a conversa. Já o amigo dele diz que ele não teve coragem nem de botar gasolina. O Nate pergunta por que ele está fazendo isso com ele e que ele está tentando conhecê-la e que vai ser rápido. O amigo do Nate diz que ele está fazendo um papelão e que ele não deveria fazer a garota passar essa vergonha. O Nate pergunta por que ele está fazendo ele passar vergonha na frente da garota. E pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Então o amigo do Nate diz que eles são amigos, mas que ele não pode sair pegando o carro dele sem avisar. Então o amigo do Nate tenta se apresentar pra ela, mas ela fala que está bem. Ele pergunta se ela quer uma carona, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e como ela diz que tem certeza, ele fala que ela que sabe, mas que ela vai sair perdendo. O Nate pergunta depois dele ter feito tudo isso se ele ainda acha que é amigo dele. E fala que ele pediu pra cuidar do carro dele e que foi isso que ele fez. E depois que ele vai embora, o Nate pede desculpas e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai abrir o jogo e fala que fez isso pra tentar impressioná-la. E que ele pensou que se ele tivesse com o carro, teria mais chances com ela. Ela diz que ele não deveria ter feito isso e que no caso dela, um carro não vai impressioná-la. Ele fala que quando a viu, achou muito bonita e que ela faz o tipo dele, mas que ele achou que ele não conseguiria o número dela. Bom, e pelo que deu pra perceber, mesmo depois de todo esse papelão, ela ainda está interessada em conhecer o Nate. Mas por final, é claro, ele acaba contando que é uma pegadinha. Holanda aborda essa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que está muito ocupada agora. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele ainda tenta insistir, mas ela fala que está ocupada e que não está com muito tempo agora, então ele se despede dela. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não entendeu. Ela repete a pergunta novamente e ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele fala que ele também acha. E em seguida, pergunta o que ela quer. Ela diz que nada demais e que só resolveu voltar pra falar com ele, mas ele pergunta se ela não estava ocupada. Ela fala que é verdade, mas que dá pra conversar com ele, então ele diz pra ela chegar mais perto. E quando ela se aproxima, ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela diz que ela sabe que ela não deveria ter falado assim com ele. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela pergunta se ele não quer sair, mas ele fala que não entende, então ela repete novamente. Ele diz porque ele sairia com ela se ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que é verdade, mas que ela mudou de ideia e que ele fica muito bem nesse carro. Ele pergunta se antes ele não estava bem, ela fala que estava também. E em seguida diz pra ele que ela gosta de homens que tenham carros legais. Ele fala que ele também é um homem que gosta de carros legais e pergunta cadê o carro dela. E depois que ela diz que o carro dela está no prédio, ele fala que pensou que ela estivesse ocupada e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não está tão ocupada e ele fala que ela está mentindo à toa. Ela fala que não está mentindo e ele fala que é exatamente isso que ela está fazendo. Ela diz que até estava ocupada, mas que ela pode adiar pra poder falar com ele. Ele fala que entende e em seguida pede o número dela. E depois que ela dá o número, ele fala que vai ligar quando for conveniente pra ele. Ela pergunta por que ele está falando assim e ele diz que ele está falando da mesma maneira que ela falou com ele. Bom, mas por final ele pede pra ela dar a volta e entrar no carro. Ele fala que estava ali pensando e tentando descobrir porque ela está com uma energia totalmente diferente do começo da conversa. Ela diz porque ela gosta de homens bem-sucedidos e que não sabia que esse carro era dele. Ele fala que então provavelmente ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela diz que não tem o costume de fazer isso, mas ele fala que foi exatamente isso que ela fez. Ela diz que ela é assim e que ela procura um homem que possa cuidar dela. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e ela já está falando em alguém que possa cuidar dela. Ele fala que isso não vai funcionar porque ele não gosta de interesseiras. Ela diz que se é isso que ele acha e ele fala que não acha, ela é interesseira. Ela fala que talvez ela seja e ele fala que com certeza, porque se não fosse o carro ela não voltaria pra falar com ele. Ele fala que tudo bem e diz que ele sabe que ela só voltou pensando no que ele poderia proporcionar pra ela. E em seguida ele fala que já que é assim, é melhor ela sair do carro dele. Ela deseja boa sorte pra ele e ele deseja um ótimo dia pra ela. O Kay se aproxima dessa garota, pede com licença e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Naomi e ele fala que é um nome bem comum e bonito. Então ela diz que apesar de ser comum por ali, ela não é americana e diz que é francesa. Ela pergunta de onde ele é e ele fala que é da área e diz que é de Houston. Ele fala que está tentando conhecer novas pessoas e que ela parece legal e que a propósito também é muito bonita. Ela agradece e ele fala que gostaria de ter o número dela e ela o interrompe e fala que ele também é muito bonito. Ele também agradece e fala que gostou da energia dela e que eles podem se dar bem juntos e ela diz que pode ser. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela e ela diz que é claro. Ele pede pra que por favor ela digite pra ele. Ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim. E como ela fala que pra nenhum lugar importante, ele pergunta como assim e diz que ela tá muito bonita. E ela diz que só ia almoçar, mas que depois nada demais. Ele fala que ela disse que não é dali e pergunta quanto tempo ela mora ali. E ela diz que aproximadamente há uns 3 anos. Ele fala que então ela já deve estar familiarizada com os lugares e que ela pode mostrar pra ele os lugares que ela gosta de ir. Ela pergunta se é sério e ele diz que sim, então ela fala que tudo bem. Ele fala que definitivamente eles deveriam se encontrar no futuro e que vai ser legal. E ela também diz que vai ser legal. Então ele se apresenta e ela diz que é um prazer conhecê-lo. E ele diz que também é um prazer conhecê-la. E em seguida ele fala que a propósito esse é o carro dele. Então ela fala que é um carro muito legal. Ela diz que gostaria de dar uma olhada e ele pergunta se ela gostaria e ela diz que sim. Ele pergunta se ela já tinha visto um carro como esse antes. E ela diz que na verdade não. Ele fala que comprou esse carro há pouco tempo e que foi aproximadamente há um mês. Ele pergunta o que ela acha deles darem uma volta pela cidade e quem sabe até fazer umas loucuras. E depois que ela fala que pode ser legal, ele fala que ela é muito linda e pede pra ela dar uma volta. Ele pergunta se é de verdade e ela diz que é de verdade e diz que ela é de verdade. Ele pergunta se ele pode ver se realmente é de verdade, mas ela diz que não. Ele fala que tudo bem e diz que vai abrir a porta pra ela. E dentro do carro ele pergunta se ele já disse hoje que ela está muito bonita. E ela diz que sim e agradece. E nesse momento ele pergunta o que ela acha deles saírem pra comer alguma coisa. E ela diz que é uma ótima ideia. E em seguida ele pergunta se correr tudo bem o que ela acha deles irem para a casa dele. E ela diz que pode ser. E aí E aí Tchau, tchau.